Salve, salve, Rio Grande do Sul, firmeza total, Be Free Festival, certo? Em março, vamos chegar a todo mundo, o bagulho vai ser louco, energia da música, pessoas, cultura, encontro, bagulho da hora, certo, mano? Salve geral, seja livre, Be Free Festival. Be Free Festival, 24 e 25 de março, em Tapes. Garanta seu ingresso em www.lagoatv.com.br Meu ingresso. As bolsas de valores ao redor do mundo têm sofrido quedas históricas. Com as constantes oscilações no mercado financeiro, as perdas chegaram a 4 trilhões de dólares. No Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, as principais potências mundiais passaram uma visão otimista para a economia do planeta. Mas, na prática, não foi bem assim. O nosso comentarista internacional, Flávio Aguiar, analisa essa crise. A crise começou com a Bolsa de Nova York, com uma oscilação negativa, que derrubou os principais índices das principais bolsas no mundo inteiro, inclusive no Brasil, na Bovespa também. Então, sabe-se que houve essa crise, houve um alerta, novamente, mundial, de que poderíamos estar ou poderemos estar à beira de uma nova crise de grandes proporções, maior até do que a crise de 2007, 2008, uma crise que reeditaria o clima de catástrofe mundial da Bolsa de Nova York, de 1929. O juiz Moro, o Sérgio Moro, aqui conhecido como Judge Murrow, e o juiz Bretas, segundo José Simão, o juiz Pobretas, são o que a gente chama aqui no Conversa Fiada de moralistas sem moral. É, o juiz Bretas tem um apartamentaço de frente para o Pão de Açúcar no Rio e recebe dois auxílios moradia, e o juiz Moro tem um apartamentaço num bairro chique de Curitiba e também recebe auxílio moradia. Moralistas sem moral. Mais de 5 mil pessoas participaram hoje da 41ª Romaria da Terra, no norte do Rio Grande do Sul. O tema do evento foi Mulheres Terra, Resistência, Cuidado e Diversidade. Mampituba se transformou na capital da fé da América Latina nesta terça-feira, com milhares de romeiros que deram início à 41ª Romaria da Terra, com uma longa marcha, cheia de fé, esperança e disposição. Nós aqui nesta caminhada que estamos fazendo com o povo, estamos propondo muitas intervenções, elementos para discutir, para questionar sobre o tema das mulheres na sociedade, no mundo, na igreja, na religião. Nesta edição nós tivemos um intercâmbio entre experiências da agricultura e da economia familiar de diferentes regiões do Rio Grande, em especial desta aqui, nesta região, no nordeste do Rio Grande, e aqui ao lado de Santa Catarina. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com.